Galera, vamos lá, bora ganhar dinheiro. Hoje aqui eu vou trazer mais uma vez plataformas aí que eu mesmo utilizo para ganhar dinheiro. Eu ensino vocês a ganhar dinheiro e também, galera, mostro as plataformas que eu mesmo utilizo. Mostro a minha estratégia, mostro o que eu faço e tudo mais. Então, se você quer ganhar dinheiro na internet de verdade, quer aprender na prática, na real, como é que é mesmo, só você se inscrever no canal. Aqui todo dia tem vídeo aqui novos, aqui eu mostrando exatamente como que eu faço na prática ao longo de seis anos de experiência aí na internet, trabalhando aí com muitas plataformas. Então, vocês vão ver hoje como que eu ganho dinheiro e vocês vão aprender aí também. Então, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Bom, galera, vamos lá então, bora começar aqui, vamos ganhar dinheiro, né? E meu gato passando na frente aqui da tela, mas vamos lá. Vambora, modo turbo ativado. Vamos começar com R$5,00 já aqui e bora lá então. Belezinha. Então, né? Salto de R$2,700 e pouquinho aqui. Então, eu quero chegar a R$3.000, meu objetivo é chegar a R$3.000. Então, bora lá. Vamos ver aqui quanto que eu vou fazer hoje. Então, vamos deixar já rodando aí, né? E vamos ver o que que vai rolar. Cada dia aí eu ganho um valor diferente na plataforma. Nunca é igual. Tem dia que é R$100, tem dia que é R$200, tem dia que é R$300. Já teve vez de eu ganhar R$2.000, entendeu? Então, dá pra ganhar uma grana sim. Dividindo todo dia eu ganho em média R$150, R$200 por dia. Mas se for dividir os 30 dias do mês. Então, pegou ali os 30 dias, viu o total que eu ganhei, eu divido por 30. Então, dá uma média ali diária. Ok, ó, R$50, beleza. Vamos dar mais R$30. Olha, na maioria das vezes, nas primeiras rodadas assim, ó, não ganha muita coisa não. Quase nada. Isso é normal, tá? Esse já é um padrão, já. Na maioria das vezes. Mas tem vezes que já dá mega ganho de início e dá um lucro muito bom. Ó, beleza. Vamos ver o que que vai rolar aqui agora, hein? Vamos ver, vamos ver. Hum, esse é ruim, hein? Vamos, ó. Ixi, mas não tá caindo muita sequência, hein? Tem que cair uma sequência boa. Tá caindo uns ruins, hein? Ih, tá vendo? R$20, foi pouco. Mas tudo bem, tudo bem, tá bom. Isso aí, vamos continuar. Vamos continuar, isso aí. Ok, R$5. R$15. R$15. E mega ganho, R$100. Boa, boa. Já deu mega ganho. É isso aí, ó. É isso aí, galera. Boa. Vamos subir esse negócio aqui já pra 10. Vamos lá. Vamos ver o que que vai rolar. Olha ali, galera. Quase deu uma sequência boa aí na última linha. Quase. Agora, a cada 30 rodadas, eu vou subir o valor. Eu vou subindo, 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 né? Vocês vão ver, entender o porquê que eu vou fazer isso. Cada vez que você vai subindo o valor, os ganhos vão aumentando, entendeu? Pra você ver, antes os ganhos eram referentes a R$5. Agora é referente a R$10, ou seja, os ganhos são o duplo, entendeu? Então, mas eu vou subindo gradativo. Eu já não começo logo de cara com R$50, R$100. Isso aí não funciona. Já mostrei várias vezes aqui no canal, já provei que o meu método funciona e funciona muito bem. Já tá testado, aprovado e tudo mais, tá? Então, vocês podem ver os vídeos anteriores aí, que vocês vão ver que funciona muito bem. Caiu um yield. Eita. Bom, R$108. Já é alguma coisa. Bom, foi bom. Foi bom. E aí já deu uma melhorada ali. Beleza. Então, olha ali, galera. Nossa, aquela cartinha dá muito dinheiro. Se completa tudo dela, nossa, ia ganhar ali a R$600, mais ou menos. É uma grana muito alta que ia ganhar. Então, vamos ver. Tá caindo bastante ele. Quem sabe dá algumas sequências dele, hein? Ele é muito bom. Olha, essas cartinhas dá... Nossa, elas são excelentes. Então, agora eu vou subir pra R$20. E vamos lá. Olha, R$120. Boa, ganho bom. R$120. Legal. Oita. Tá dando muitos ganhos, né? Isso é bom. Isso é bom. Mas vamos esperar. Bom, quase 5 minutinhos. Opa, mais R$120. Quase 5 minutinhos. Então, mais R$120 de novo. É só esperar. E o saldo volta todo que tava e ainda fica positivo. É só esperar. É ter paciência mesmo, né? Tem muito o que fazer. Coloca o modo automático e tem que ficar esperando mesmo. Tem um vídeo aqui no canal, esses dias pra trás aí, que no primeiro... Na primeira rodada. Na primeira rodada deu uma sequência de mega ganhos ali. Opa, ali. O que eu falei? R$200. Quanto, galera? Boa, não é? Muito boa. Deu uma sequência de... Deu um mega ganho já. Muito grande. Na primeira rodada. E eu já parei ali. Ou seja, não gastei 5 segundos pra ter um lucro gigantesco. Isso foi mais de R$500. Ó, top demais. Então, tem vezes que é bem rápido, tem vezes que demora um pouquinho. Mas... É esperar. Opa. Quase foi mega ganho, hein? Quase, quase, quase. Opa, ó. Olha, galera. Mais de R$300, vocês viram? Que top, hein? Que top. Teve um ganho muito bom. E vamos ver o que vai rolar aqui agora. Ih, que troça ruim, hein? Não foi bom, não. Mas a outra foi boa. Você falou, mais de R$300, conto. Foi até rápido, né? Agora é só esperar mesmo. R$250, o que eu falei, galera? Se aquela hora tivesse completado tudo. Nossa, tinha ganhado uma grana muito violenta. Muito alta mesmo. Olha aí. Agora já é R$90, aquela sequência. Dois. 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 Dois mega ganhos. Isso vai dar R$1.200. Olha isso. Olha isso. Olha isso, galera. Ah, que que é isso? Olha aqui. O meu objetivo era o quê? Era o quê? Chegar a R$3.000, não é? Cheguei a R$3.886, ou seja, passei, galera, R$886 do meu objetivo. Então, isso aqui é um bônus. Ou seja, eu já ia tirar um lucro de quase R$300, em vista com o valor inicial que eu tava. Então, olha aí, agora com lucro mais de R$1.000. E aí, galera, o que que eu falo pra vocês? A minha estratégia funciona ou não funciona? Ela funciona sim, galera. E, claro, né? Só quem assiste o vídeo todo até o final conhece a estratégia, sabe das plataformas que utilizo, que eu sempre deixo pra falar o link da plataforma no final do vídeo, plataforma qual que é. Por quê? Porque a maioria dos desesperados, eles vão, né? Entram no vídeo ali, rápido, já caça o link, clica e sai fazendo de qualquer jeito. E depois, vem aqui reclamando. Ah, eu não ganhei dinheiro. Não ganhou mesmo, porque eu vou ser um pateta, né? Porque se você assistiu o vídeo todo até o final, entendeu? Se você entendeu direito em como funciona a estratégia, tá? Eu fiz aqui com o valor mais alto, mas aqui, ó. Ah, pra uma banca de R$50, de R$100. Quanto que eu começaria? R$0,50. O mínimo de tudo, o mínimo, tá? O mínimo mesmo. Então, sempre começa de pouquinho, beleza? Ok, o link pra você cadastrar, tá no primeiro comentário fixado, tá escrito no link de cadastro. Você vem pra uma tela como essa, é só você falar pra baixo e clicar cadastre-se. No primeiro comentário fixado também tem o link do canal Telegram. Entra lá, faça parte, é gratuito. Um abraço e hello!